A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não te vi, eu não e comércio O que por Deus a torre é Mão tanto acabar em mim, vai pra prozaiô Você te via, bonca a paz e ólvaos do Zahil Você é um dos autônomos do Comitê Você é um dos autônomos do comércio Você é um dos autônomos do Zahil Você é um dos autônomos do Zahil O meu é tão a minha, o que já virá com tudo o que já me lembra? Eu vou me cantar, eu vou te ouvir, eu vou me cantar, eu vou me cantar, eu vou me cantar, eu vou me cantar. Eu vou me cantar, eu vou me cantar, eu vou me cantar, eu vou te ouvir. Eu vou me cantar, 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 eu O da barulho, o da barulho, o da barulho. O da barulho, o da barulho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.